É isso aí galera, estamos aqui no StarTruck, jogo de caminhão espacial rapaziada, bora pegar a carga aqui, bora ver o que vai dar né Isso aqui se eu não me engano é minha segunda carga, segunda carga aqui, eu entreguei a primeira, deu bom Vamos agora para a segunda carga aqui no jogo de caminhão, jogo de caminhão espacial mano, que doideira hein A carga está logo aqui Vamos virar aqui E a hora depois E aí galera, com muita dificuldade Mas foi aí ó, foi coletada a carga, aí está meio doidão Essa aí Vai dificuldade pegar essa carga aqui, está maluco Tem que pegar o portal lá atrás lá, o Medusa6 E aí 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 O que é isso? O que é isso? Chegamos! 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 Chegamos!